Olá, viciados! Bem-vindo ao canal Viciados em Celulares. Eu vou corrigir o último vídeo que eu gravei, que é sobre os fones. Aquela dica que eu dei, o fone não fica com áudio estéreo. Realmente funcionam os dois fones, mas ele não fica com áudio estéreo. Agora, através da ajuda de um inscrito do canal, que tem esse mesmo notebook e tá participando do grupo do Telegram que eu tô, que eu fiz o grupo do Telegram, né? Ele me ajudou a alterar o layout pro layout 29. Eu usava o layout 13, eu tinha testado, a gente soltou o layout, só que tava mudo pra mim. Aí, qual é a dica que eu vou dar pra vocês? Vocês vão abrir o Wi-Fi de vocês, tá? Vai editar o config.plist. Esse arquivo aqui, ó. Você pode abrir ele com o OpenCore Configurator. Vim aqui, ó, NVRAM, e procura por bootergs, e altera aqui, ó, tá vendo? Ao CID, ao CID igual a 29. No seu deve estar com o CID 3 ou outro layout, aí você troca por 29 e salva o arquivo. Você pode editar por qualquer outro editor de texto, ou pelo PaperTree, tanto faz. Mas tem que editar aquela parte do booterg, tá? Vou até mostrar pra vocês como é que é no PaperTree, aqui, ó. Só pra tirar a dúvida de vocês. Ó, fechar o ACPI, o Butter, o Device, o Kernel, o MISC, NVRAM, o Butcher, que é, tá vendo, ó. Ao CID igual a 29. Tá, a 3. Aí você altera pro 29 e salva. Quando você reiniciar o computador, tem que dar o Reset NVRAM. Deu o Reset NVRAM, inicia, daí vai estar funcionando. Quando você espetar o seu fone de ouvido, ele vai estar funcionando o audio estéreo, os dois fones, né, cada um com o canal. Só que o microfone vai ser o da máquina. O microfone do fone a gente não conseguiu resolver. Se a gente conseguir resolver, eu volto aqui pro canal, com um vídeo novo, postando como é que foi resolvido. E se não foi resolvido, e você tiver a solução, comente aqui que eu faço um novo vídeo também, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar. E se você tem um notebook igual a esse, comente aqui se a minha EFI ajudou ou não ajudou você. Ah, e no link da descrição desse vídeo, eu vou deixar a EFI que eu tô usando no meu computador. Já com o OpenCore 0.6.8. E desculpa o barulho do ano, apesar de ser de noite, tem a cachorra latindo na volta, então me desculpe. Não vou editar esse vídeo, ele vai assim como tá, tá bom? Valeu, até a próxima! Tchau!